Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Olha eu de volta para trazer mais detalhes do Leão da Ilha do Retiro, porque enquanto estávamos com as palavras de Pedro Henrique Geninho falando a respeito do atacante Alisson que poderia estar se acertando com o esporte, trazendo mais detalhes diretamente de Goiânia, o esporte acabou confirmando a contratação do atacante Wander Vieira, 32 anos de idade, atleta que até então estava vestindo a camisa do Alvaz Redi da Bolívia e a gente vai detalhar aqui um pouco mais sobre esse jogador que chega como um dos reforços do Leão para essa sequência da temporada 2021 para o seu sistema ofensivo. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, vem com a gente porque a gente vai trazer detalhes a partir de agora de Wander Sacramento Vieira. Atacante, 32 anos como dito, revelado pelo Flamengo, é um jogador que nem chegou a vestir a camisa do Flamengo de forma profissional. No futebol brasileiro ele vestiu a camisa do Duque de Caxias na temporada 2010 e 2011 e 2012. Ele defendeu as cores do Democrata, de Governador Valadares e do Ipatinga, ambas as equipes de Minas Gerais. Fez toda a sua carreira fora do país. Ele esteve vestindo a camisa do Botev da Bulgária durante algumas temporadas, foram duas temporadas na equipe búlgara, com 57 jogos e 10 gols marcados. Ele passou depois mais três temporadas no Chipre, sendo que uma temporada foi na equipe do AEK Larnaca e duas temporadas no Apoel. Na temporada do AEK Larnaca ele acabou fazendo 30 partidas e marcando 4 gols. E na equipe do Apoel ele fez mais de 100 jogos, acabou marcando 15 gols lá nessa equipe, que é uma das principais equipes do Chipre. Vale destacar que depois do futebol cipriota, ele ficou entre 2018 e 2020 nos Emirados Árabes. Ele defendeu a equipe do Al-Charjá em 2018, e lá foram 24 jogos com 9 gols e 5 assistências, 14 participações diretas em tentos da equipe do Al-Charjá. E depois ele acabou se transferindo para o Alman, no Alman 53 jogos, para ser mais exato, 15 gols marcados e 8 assistências. Foram duas temporadas até nesta equipe. Ele que estava no Awas Red da Bolívia. Awas Red que nas últimas temporadas tem aparecido bem, como uma das principais equipes do futebol boliviano. A equipe que inclusive disputou a última edição da fase de grupos da Taça Libertadores. E ele esteve em campo. Inclusive sua última partida foi no dia 25 de junho, no empate 0x0 contra o Internacional no Beira Rio. Foi um jogo que finalizou até a fase de grupos da competição. Naquele jogo internacional, de forma suada, conseguiu a classificação. E ele esteve em campo por 84 minutos, em 12 jogos com a camisa da equipe da Bolívia. Apenas um gol marcado. Na manhã desta segunda-feira, ele já fez algumas avaliações no CT. E agora à tarde, já participou de algumas atividades com bola nessa reapresentação rubro-negra que aconteceu após a derrota para o Atlético Mineiro pelo placar de 3x0. Inicialmente, Vander Vieira chega com um contrato com a equipe rubro-negra até o final desta temporada. É um jogador que vem aí para um setor que o esporte já estava buscando o reforço, sim. De um atleta que venha para atuar pelos lados do campo. Até mesmo porque tem tido problemas nesse setor. De não ter tantas opções. E até mesmo atletas que estavam entregues ao departamento médico do clube. Em relação ainda ao mercado, a gente vai continuar observando a movimentação do esporte. Salientar que a equipe rubro-negra tem até o próximo dia 24, na sexta-feira, para negociar ou até mesmo buscar novos nomes do mercado. Até mesmo porque a janela de inscrições para novos atletas para a disputa da primeira divisão se encerra nesta sexta. E a gente vai estar acompanhando as prioridades agora do esporte. Foi destacado o ataque. Ele acabou sendo reforçado com o Vander. O Alesson, como dito, a negociação é muito complicada, mas ainda segue na pauta. E o esporte está buscando um lateral direito. Vamos ver se o esporte vai conseguir aí esse nome. E caso ele consiga e venha confirmar esse jogador, a gente vai estar aqui trazendo para o torcedor aqui na nossa plataforma. O que é que vocês acham aí a respeito desse atacante? O Vander Vieira. Ou Vander, como queiram. Estava no I Was Ready. Temporada toda feita aí. A sua carreira toda feita no futebol do exterior, no futebol do Brasil, clubes modestos na carreira. Se inscreve no canal, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. E compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. E a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! E também vai se chamar para o melhor o futuro do都有 Marco Cier Circunha. E aí E aí E aí E aí E aí